A pessoa passou por tanto revés na vida, pancada, pancada no trabalho, decepções e frustrações, que ela vai perdendo a motivação. E motivação é motivo para a ação. Eu tenho que ter um motivo que vai me levar à ação. E se eu não tenho esse motivo mais, por causa das pancadas da vida, eu estou aceitando a vida como ela é, e aí se tornou uma crença. Ah, vida é assim, eu não consigo crescer. Ah, nessa empresa que eu trabalho, ninguém tem oportunidade, são crenças. Ah, nessa carreira que eu estou, eu vou ganhar só isso. Ou a pessoa já estabelece para a vida dela que ela vai buscar uma carreira, que cara, o máximo que aquela carreira vai pagar, ela vai ganhar 3 mil, 4 mil reais por mês. Porque ela acredita que o que ela consegue, no máximo, viver é aquela situação, é aquele resultado. Então, se ela não tem um motivo maior, se ela não tem uma lista de sonhos, por exemplo, onde ela quer atingir o que ela quer realizar. Se ela não coloca objetivos ousados para ela na profissão, na carreira. Cara, eu estou aqui como analista, como estagiário, que eu quero ser diretor. O que eu tenho que fazer? Quais são as competências que eu preciso desenvolver? Com quem eu preciso conversar? Com quem eu preciso aprender? Quais são os cursos que eu preciso fazer? Então, eu tenho que ter um motivo que me leve para a ação. E aí, eu tenho que fazer isso. O que é isso?